Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 19 de julho. O Ministério da Saúde atualizou os dados sobre os casos de sarampo no país. O Brasil enfrenta dois surtos da doença, em Roraima e no Amazonas, relacionados à chegada de pessoas doentes ao Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o vírus que foi identificado é o mesmo que circula na Venezuela. Até o dia 17 de julho, foram confirmados 444 casos de sarampo no Amazonas. Em Roraima, são 216 confirmações da doença. A vacinação contra o sarampo é a única maneira de prevenir a doença. Neste ano, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo será entre 6 e 31 de agosto, sendo o dia 18 de agosto o dia D de mobilização nacional. E a campanha de vacinação contra a gripe atingiu a marca de 90% do público-alvo imunizado. O último boletim do Ministério da Saúde mostra que 90,19% do grupo prioritário está protegido, o que representa mais de 51 milhões de pessoas. As regiões Centro-Oeste e Nordeste ainda são as únicas que ultrapassaram a meta. O alerta do Ministério da Saúde fica para os municípios do Norte e do Sudeste, que apresentaram a menor cobertura vacinal. Terminou em Cabo Verde a 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. E o presidente Michel Temer já está de volta ao Brasil. Vamos então conversar com a repórter Márcia Fernandes. Ela está no Palácio do Planalto e Márcia, bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, Renata, como você disse, o presidente Michel Temer já está de volta ao Brasil. Ele chegou ontem à noite, depois de ir a Cabo Verde, onde participou da CPLP, que é a comunidade dos países que falam língua portuguesa. Foram dois dias, ele participou de dois dias de encontros. E esse grupo é formado por nove nações, são 270 milhões de pessoas em todo o mundo que falam língua portuguesa. E durante esse encontro, os países se mostraram dispostos a negociarem para aumentar a circulação de pessoas, de serviços, de bens, de mercadorias e também de artes. Vamos ver os detalhes na reportagem de João Pedro Neto, que acompanhou essa visita do presidente. No encerramento da cúpula da CPLP, os chefes de Estado e de Governo adotaram a Declaração de Santa Maria, o documento final do encontro. No texto, a comunidade se compromete a aumentar os esforços para facilitar a circulação das pessoas entre os países do grupo. Durante o período que vai ficar na presidência da CPLP, Cabo Verde também quer aumentar a cooperação econômica entre os países, buscando, por exemplo, medidas para evitar a dupla cobrança de tributos entre as ações comerciais, além de trabalhar para criar um mercado comum de cultura e indústrias criativas. O caminho da mobilidade, que não é outra coisa que não seja a intensificação dos nossos contactos, das nossas parcerias, das nossas trocas, da nossa cooperação a vários níveis, político, cultural, científico e tecnológico, mas também econômico e empresarial. No encontro, o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o brasileiro José Graziano, destacou as ações que têm sido desenvolvidas pelo órgão junto aos países da CPLP. Já foram destinados mais de 160 milhões de dólares de recursos próprios ou diretamente captados pela FAO para aplicação nos países da CPLP. A esse respeito, gostaria de agradecer ao governo brasileiro que nos últimos anos elevou significativamente a parceria em prol da cooperação Sul-Sul. Os recursos empregados pela FAO têm sido importantes, por exemplo, para levar crédito e outros recursos a milhares de agricultores familiares em Moçambique. Também para combater os efeitos da escassez hídrica aqui em Cabo Verde. Os chefes de Estado e de governo destacaram que seguem perseguindo a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, tema proposto pelo Brasil na cúpula anterior. O presidente Michel Temer também falou sobre as discussões na conferência. Houve oportunidade de dizer da integração, especialmente na área de alimentação, na área de agricultura, o que se verificou foi o tratamento de temas que interessam ao Brasil, interessam aos países integrantes da CPLP, especialmente nesse período que nós fizemos uma integração da ONU com a CPLP, quando nós colocamos a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Os líderes lembraram ainda dos 100 anos de nascimento de Nelson Mandela, ex-presidente sul-africano, completados neste dia 18 de julho. Ganhador do prêmio Nobel, o líder lutou contra o regime de segregação racial no país e na defesa dos direitos humanos. E olha, Renata, a próxima cúpula da CPLP vai ser em 2020, em Angola. E antes de embarcar o Brasil, o presidente Michel Temer se reuniu com famílias de brasileiros que estão presos num arquipélago africano. Vamos conferir. Durante a viagem a Cabo Verde para participar da cúpula da CPLP, o presidente Michel Temer se encontrou com a família dos três brasileiros que estão presos no país africano desde o ano passado. Os velejadores foram condenados pela justiça local por tráfico internacional de drogas, depois de serem detidos durante a passagem pelo país, quando autoridades teriam encontrado uma tonelada de cocaína na embarcação. Investigações da Polícia Federal do Brasil indicam que os velejadores não teriam conhecimento da droga no barco, mas as provas foram desconsideradas pela justiça de Cabo Verde. Na viagem ao país africano, o presidente Michel Temer falou sobre o assunto depois de se encontrar com o presidente Jorge Carlos Fonseca. Tomei todas as cautelas, digamos, diplomáticas, no sentido de dizer, olha, esta é uma questão que diz respeito à soberania do Estado cabo-verdiano e mais ainda. Está na justiça de Cabo Verde, mas nós, no Brasil, temos o dever, como está acontecendo com os trabalhos diplomáticos, nós temos o dever de patrocinar, digamos assim, a defesa desses brasileiros, sem entrar naturalmente no mérito. Aliás, não só nós, não, não fiz, fiz o apelo apenas para dizer que nós estamos preocupados com isso, os familiares estão por aqui também. Familiares dos velejadores entraram com recurso contra a decisão judicial e estão no país africano, acompanhando o caso. De Santa Maria, em Cabo Verde, João Pedro Neto, para a TV NBR. Na próxima semana, nos dias 23 e 24 de julho, o presidente Michel Temer participa no México da primeira reunião de cúpula Mercosul-Aliança do Pacífico, que reúne além dos países do Mercosul, Chile, Colômbia, México e Peru. Entre os dias 25 e 27 de julho, será realizada a reunião da décima cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro será em Jonasburgo, na África do Sul. Além de cooperação em diferentes áreas, o encontro é uma oportunidade para o Brasil fechar acordos econômicos com os parceiros. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou no nosso próximo Boletim de Notícias ao meio-dia. Bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.